Urso Russo, Alexandre O Grande e O Experimento Só esses apelidos já demonstram o quão assustador e indomável é o protagonista do vídeo de hoje Não à toa ele é considerado um dos maiores esportistas que o mundo já viu Com o cartel absurdo de quase 900 vitórias e apenas duas derrotas O Westerner soviético era tão dominante que até com as costelas quebradas ninguém conseguiu derrotá-lo Com a sua força bruta, descomunal, muitas pessoas diziam que ele era feito em laboratório Com um único objetivo, o de destruir seus adversários Nesse vídeo a gente vai conhecer a história da verdadeira besta enjaulada Alexander Karolin Eu sou Marcelo Milos, fica comigo, depois a vinheta eu te conto Cristiano Ronaldo que me perdoe, mas esse sim é uma verdadeira besta Besta enjaulada Alexandre Alexandrovich Karolin nasceu na Sibéria em 19 de setembro de 1967 E é para muitos o maior lutador greco-romano da história Mais do que isso, a sua dominância foi tão grande que o fez entrar na discussão de talvez ser o maior atleta de todos os tempos Não importando a modalidade É que o wrestling no geral não é tão popular no mundo A não ser em alguns países específicos Então por isso até que o urso russo não é tão conhecido Mas os seus feitos são assustadores Fora a sua maneira de agir desde os tempos de atleta e até agora na aposentadoria Coisas que a gente vai entrar em detalhes mais a frente Quem é do mundo da luta normalmente venera o cara O Joe Rogan, por exemplo, só rasga elogios para o experimento russo A lenda de Karolin já começa porque seus atributos físicos vieram totalmente de maneira improvável Se é que a gente pode falar assim, né? Digo isso porque de acordo com as notícias aí Os seus pais, eles não tinham mais de 1,70m de altura E mesmo assim, na sua vida adulta, o homem conseguiu atingir 1,90m Pesando mais de 125kg Se tornando uma verdadeira aberração E mais, né? O bicho já nasceu com quase 7kg O monstro veio ao mundo para ser um freak Ele começou a lutar aos 13 anos e sob a tutela de Viktor Kuznetsov O técnico que o treinou a carreira inteira Rapidamente ele alcançou sucesso nos torneios juniores soviéticos Em 1987, beirando os 20 anos O monstro se tornou campeão mundial júnior E já conquistou uma vaga na seleção soviética Junto com seu coach, o Alexander Ele desenvolveu uma manobra que era devastadoramente eficaz para ele Conhecido como levantamento reverso do corpo Que é usada normalmente por lutadores mais leves Mas não por pesos pesados Por motivos óbvios, né? Usando esse golpe, né? O Carolyn com a sua força descomunal e a sua técnica apurada Ele erguia seus oponentes no ar e os jogava violentamente no chão E acabava amassando seu oponente mesmo, né? Ele jogava como se fosse um saco de batata O movimento que exigia imensa força tornou-se a marca registrada dele Intimidava tanto seus oponentes que muitos simplesmente rolavam, né? E se permitiam ser imobilizados ao invés de correrem o risco de se machucarem ao serem arremessados Como um pacote de roupa suja Com tanto talento, força e muito trabalho, a sua carreira foi meteórica O Alexandre, o Grande, ele simplesmente dominou a luta mundial greco-romana dos super pesados a partir do final dos anos 80 até os anos 2000 No ano seguinte, a sua ida à seleção soviética já venceu a medalha de ouro nas Olimpíadas de Seul E a partir disso, ele não parou mais de ganhar e fazer seus adversários de apenas estatística Foi um campeonato mundial atrás do outro, né? Títulos europeus, bem como mais medalhas de ouro nas Olimpíadas de 92 em Barcelona E das de 96 também em Atlanta O interessante é que Alexandre, ele foi um campeão olímpico, sempre por uma bandeira diferente de cada vez, né? Uma vez foi pela União Soviética, outra pela Equipe Unificada e a última finalmente pela Rússia Depois que acabou toda a treta envolvendo a separação dos soviéticos Depois do seu triolímpico, o mundo da luta já se rendia totalmente ao famoso Urso Russo Muitos diziam que ele só podia ser um experimento científico, né? Tamanha a força, foco e a mentalidade pra conseguir vencer, né? Sem perder essa sede de conquista Mais tarde, a gente ficou sabendo sobre aquele esquema russo lá que estourou, né? Sobre o uso de anabolizantes e tal, né? O que até hoje eles estão meio que sendo punidos aí Por isso, se eu não me engano, né? Com os atletas não podendo representar o seu país Bom, isso significa que o Alexandre possa ter usado, né? Feito o uso das paradinhas aí, né? Pra que ele fosse tão dominante assim? Talvez Muito provável até, né? Mas tudo que vem da Rússia a gente tem que ficar com um pouquinho de pé atrás, né? Não sei, fica aí o questionamento A verdade é que no esporte olímpico muitos estão, né? Já usaram algum tipo de recursinho sujo aí, né? Mas esse é um papo muito mais abrangente O fato foi que o bicho no campeonato mundial quebrou as costelas na primeira luta E ainda venceu o título depois mesmo assim Mesmo com lesões que chegaram a fazer, ele nem conseguia executar o seu golpe característico de jogar os adversários, né? Ele simplesmente dava um jeito de vencer A sua popularidade cresceu tanto que nos primórdios do MMA, em 1999 Um lutador japonês chamado Akira Maeda desafiou ele pra uma luta com as regras do novo esporte O Carolyn, então, sem medo nem nada, né? Aceitou aí o desafio e numa arena ali com mais de 150 mil pessoas assistindo Ele venceu o japonês na sua própria modalidade Nessa luta, estipula que o russo tenha ganhado aí cerca de 1 milhão de dólares E esse dinheiro ele doou integralmente pra Federação Russa de Luta Livre e Greco-Romana O Alexandre, ele passou os anos 90 intacto Só vencendo e vencendo, né? E quando chegou ali, novo século, ele decidiu que era hora de parar E por que não fazer isso em grande estilo, né? Fechar com chave de ouro? Ele decidiu que iria disputar a sua última Olimpíada, né? No caso, a de Sydney, na Austrália E após vencer, ele encerraria a carreira O russo era disparado, favorito, a medalha de ouro E tudo parecia que iria acabar do jeito que todo mundo esperava mesmo Carolyn chegou à final bem tranquilamente, né? E foi enfrentar o norte-americano Rulon Gardner E pra surpresa de geral, né? Não é que o russo finalmente foi parado? Numa luta amarrada, o Rulon conseguiu segurar o urso branco E chocou o mundo, esse sim chocou o mundo, né? Diferente do Bambam aí, né? Conseguindo ganhar a medalha de ouro, né? Deixando o Carolyn com a prata E assim, com 33 anos, a besta russa encerrou a sua brilhante carreira Acho que ele deve ter ficado bem puto da vida mesmo, né? Com a derrota, ainda mais sendo pra um rival americano, né? E isso não diminuiu em nada, é claro, a sua trajetória brilhante, né? No total, ele tem um recorde aí de 887 vitórias e duas derrotas Meus amigos, cara, que que é isso, hein? Pra vocês terem ideia, a sua derrota para o Rulon Gardner É considerada aí uma das maiores zebras da história, né? De qualquer esporte Vida na política Após a aposentadoria, Carolyn continuou bem ativo pra massa russa Seguindo pra área aí da política e da pesquisa científica do seu país Ele não conseguiu isso apenas por ser uma lenda para os seus compatriotas, né? Mas sim, porque ele também gosta de estudar muito Ele defendeu até tese de doutorado pra pedagogia do esporte e tudo mais Hoje em dia, ele se dedica a literatura, poesia, ópera E é também a dar aulas de wrestling para os jovens russos, né? Que sonham um dia, ninguém sabe, ser pelo menos um terço do que o gigante já foi Em 2020, né? Ele foi nomeado para o Conselho da Federação Na Câmara Alta do Parlamento do país E creio eu que faça parte até hoje E essa é a história da lenda russa, né? Do urso russo Vocês conheciam, cara? Um cara esquisito, né, cara? E é muito louco se a gente parar pra pensar que um cara tão foda como esse cara foi, né? Tantas vitórias, é uma lenda mesmo E muita gente com certeza não conhece, né? Talvez por conta da luta mesmo A greco-romana e o wrestling aí não ser tão difundido aí Como é outros spoilers Talvez se fosse no UFC, por exemplo O cara seria muito mais reconhecido, né? Bom, essa é a minha opinião Comenta aqui o que você achou Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal Até o próximo Tchau 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 Tchau